Dessa forma, tem que rezar pra quem for te matar ficar assim, tá? Tem que rezar, falando sério porque não adianta, né? Os caras querem falar, não, eu nunca vi ninguém vim assim, mas eu aprendi dessa forma, tá? Vamos mostrar pra vocês como é que funciona dessa forma. Eu tenho que sair da linha do canto, isso é o primordial pra mim. Só que antes de eu tentar uma reação, eu tenho que mostrar pra eles que eu não vou reagir. Então eu tenho que, meu, claro que eu vou estar com muito medo também, né? Mas, por favor, não faz isso, é isso aqui, tá? Minha cabeça vai pro lado. Eu tiro a cabeça, jogo a arma pro outro e quebra a pegada da mão dele no punho, tá? Isso aqui, ó. O dedo dele não me atira. Na hora que eu fizer isso aqui, ó, aperta nele mesmo e quebra o dedo, tá? Beleza? Por isso eu abri ela. Então é sempre dessa forma, ó. É isso aqui, ó. Puxo. Não disparou, mas arranquei o pedaço do dedo dele. Pum! E a pistola tá comigo. Pronto. Beleza? Então vamos fazer primeiro essa, tá? Pode fazer com a mão primeiro, vou passando a pistoladinha pra vocês. Primeiro dessa forma, tá? Ó. Então, ó. É um conjunto de ações, tá? A cabeça, a mão e a outra mão, ó. É isso aqui, ó. Se for revólver, mesma coisa, tá? Ó. É isso aqui, ó. Pode fazer esse movimento. Repetir. Eu, quando eu treinei isso aqui no sistema de excelência, eu fiz acho que umas mil no primeiro dia. Ó. Na hora que puxar aqui já é, tá bom? A cabeça toda tem que pesar pra ele chegar assim. Se ele for chegar assim, qualquer jeito ele vai chegar. Existe uma pegada que é assim, ó. O braço tá dessa forma. É muito mais difícil, tá? É assim, ó. E essa mão vai na árvore. O que que eu faço aqui? Porque o braço esquerdo dele tá solto. Ele vai me esburrar. Eu faço o que? O dedo em cima do braço dele. E aqui eu tomo, tá? Essa é a pegada mais curta. Isso aqui é muito mais difícil. Isso aqui você tem que treinar. Se você treinar mil por dia, isso aqui é dez mil. O que que acontece? Todo mundo pega e fala assim, ah, vem cá. Tem cara que já vem aqui ensinar isso aqui, ó. Meu, você é louco, cara. Você vai pegar, o cara vai tirar você. E outra. Se eu for pegar a pistola aqui. Puxa a mão. Puxa a mão. Entendeu? É difícil. Não é uma coisa tão simples assim como todo mundo acha. Faz o sistema ali que vai funcionar. Então essa daqui, ó. Também eu saio. Só que eu tenho que fazer o conjunto, ó. Essa mão e essa mão. E já vem pro braço dele, ó. Tá? Essa é a pegada mais curta. Ah, se ele vem com as duas mãos. Se ele vem na internet é legal. Você faz uma coisa lá. O cara fala. Não, mas e se tiver um sniper em cima da afra em 48 graus apontando pra... Ó, mano. O cara vem com um lança-míssel. Bate todo mundo, pô. Na granada. Tá bom. Não, tá aí. Beleza? Vamos fazer essa aqui primeiro? Tchau. Tchau.